E já são duas da manhã e toda vida sigo aqui Escrevendo uma carta para ti Só pensando em tudo que aconteceu E nos erros cometidos, esse amor Como é possível, meu amor, te joga fora Toda minha alma, minha vida destruir Estou sozinha e ainda não sei a razão E isso é tudo, e não sei Por que essa novela terminou assim, assim Tenho um papel, escrevo nossa história E nela entrego a ti, a ti Querida amada, essa é a última carta que eu escrevo Todas as letras vão ficar no esquecimento Como é possível que tu não sinta mais na letra E querida amada, reconheço eu vou seguindo o meu destino Prometo que eu nunca quis se magoar Aonde estiver, pra sempre te amarei Te amarei E assim acabo esta carta na mesma situação Peço perdão e não me dá nenhum valor Cada minuto da minha vida complicou Estás com ele, você sempre me usou Sei que um dia você vai se arrepender E vai sofrer tudo que um dia eu sofri Quando eu voltar já não estarei mais aqui Só me pergunto e não sei Por que esta novela terminou assim Em um papel, escrevo nossa história E entrego a ti Querida amada, essa é a última carta que eu te escrevo Últimas letras vão ficar no esquecimento Como é possível que não sinta mais nada Querida amada, e com isso vou seguindo o meu destino Prometo que eu nunca quis te magoar E aonde estiver, sempre te amarei E não sei, por que esta novela terminou assim Em um papel, escrevo nossa história E entrego a ti Querida amada, essa é a última carta que eu te escrevo Últimas letras vão ficar no esquecimento Como é possível que não sinta mais nada Querida amada, querida amada E aí E aí E aí E aí E aí E aí